O sentimento teve pra sofrer, trago guardado em meu coração Depois de tantas juras de amor, eu recebi a sua ingratidão O novo amor existe em meu lugar, ganhando os beijos que já foram meus Ouvindo as mesmas mentiras cruéis, e também oublindo os lábios de Deus Quando outros me pagaram, com a mesma ingratidão Aos meus braços voltarás, implorando meu perdão Não devia perdoar, mas ainda quero bem Volte logo, meu amor, sem você não sou ninguém Volte logo, meu amor, sem você não sou ninguém Mas eu preciso dos carinhos teus Igual a pênia precisa da flor Igual a terra precisa do sol Igual os peixes precisa do ir O meu amor existe em meu lugar, com a mesma ingratidão Aos meus braços voltarás, implorando meu perdão Não devia perdoar, mas ainda quero bem Volte logo, meu amor, sem você não sou ninguém E aí, meu amor E aí, meu amor